E um veículo furtado no dia 20 de fevereiro na cidade de Formica, no centro-oeste de Minas, foi recuperado pela Polícia Militar Rodoviária em Passos na última segunda-feira. As vítimas acompanhavam a perseguição da PM e registraram o momento da prisão. Olha pra vocês verem, gente, o mundo que nós estamos vivendo. Isso aí é alerta pra todo mundo, ó. Tô filmando pra todo mundo ver o que é o Brasil que nós estamos vivendo. Com o braço de fora, couque-se. Se fosse do ano. Não apavora, não. Porque a polícia tem que deixar as... Ó, bordou. Bordou. Ele vai pular tudo no chão. Acho que ele vai correr. Olha aí, gente. Olha aí, sem ver. Olha aí pra vocês verem, gente. Bem, 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 cuidado. É ele mesmo, viu, gente? É eles mesmo, viu, gente? Olha aqui. Dois vagabundos, sem vergonha. Bate bem, bate bem.